O CORAÇÃO Não chora, não sente saudade, aprendeu ser prioridade Dessa vez superei de verdade Quem eu chamava de amor, hoje eu chamo só de ex Esqueci de vez, esqueci de vez Quem eu chamava de amor, hoje eu chamo só de ex Esqueci de vez, esqueci de vez Olha aí, um coração que só foi machucado Hoje ele tá recuperado, não tem mais sintomas do passado Deixou de ser refém, não liga, não manda mensagem Não chora, não sente saudade, aprendeu ser prioridade Dessa vez superei de verdade Quem eu chamava de amor, hoje eu chamo só de ex Esqueci de vez, esqueci de vez Quem eu chamava de amor, hoje eu chamo só de ex Esqueci de vez, esqueci de vez Quem eu chamava de amor, quem eu chamava de amor, hoje eu chamo só de ex Esqueci de vez, esqueci de vez Olha aí, um coração que só foi machucado Eu chamava de amor, hoje eu chamava de amor